E na manhã desta segunda-feira, a ALBA sediou uma audiência pública sobre os desafios e as contribuições da psicologia na atualidade. O debate foi proposto pela deputada estadual Neuza Cadore e também serviu para comemorar os 10 anos do Sindicato de Psicólogos da Bahia, o SimpsiBA. Veja como foi na reportagem de Leonardo Costa. Na sala, Herculano Menezes, autoridades representantes do Sindicato dos Psicólogos da Bahia e profissionais da categoria que atuam nas mais diversas áreas, como educação, saúde, esporte e atendimento social. Quem trouxe para ALBA o debate sobre os desafios e as contribuições dessa classe na Bahia foi a deputada Neuza Cadore. Segundo a parlamentar, o encontro aconteceu no momento em que a categoria sofre um ataque, principalmente com o cancelamento da contribuição sindical. E acontece num momento em que, por parte do governo federal, há um ataque à organização dos trabalhadores e trabalhadoras, um ataque aos sindicatos, foi proibida a contribuição sindical e não é só isso. Na questão dos psicólogos e psicólogos, com a manutenção da PEC de congelamento dos gastos do governo federal, as políticas sociais, o acesso público a esse serviço está prejudicado. É bom a gente destacar que na proposta orçamentária para 2020, o governo federal fez um corte violento, um corte de 64% do orçamento acordado pelo Conselho Nacional da Assistência Social. O psicólogo é um profissional que está muito inserido no contexto das políticas sociais, no CRAS, no CREAS. E esse corte do governo federal, ele prevê um cenário de prejuízo muito grande. Quem preside o Sindicato dos Psicólogos na Bahia é Marcelo Tourinho. Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar o histórico de luta da entidade. A gente, nesses últimos 10 anos, tem enfrentado várias lutas no interior da Bahia, na nossa capital. Nós temos lutado pelas 30 horas, pelo piso salarial, temos dialogado com os sindicatos patronais para garantir direitos, dialogado também com o poder público, tanto as prefeituras quanto o governo do estado, para a realização de concursos públicos e melhoria dos equipamentos, dos serviços nos municípios. Sem dúvida, a gente tem muito a que comemorar nesses 10 anos. O psicólogo Gabriel Gonçalves, coordenador da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, defendeu a inserção desse profissional na educação básica. De fato, é um desafio enorme que a gente tem a conquistar. Tivemos recentemente o veto do presidente da República diante da SPL, mas as lutas não param a partir de então. A gente continua enquanto sistema, conselhos mobilizados e mobilizados para aprovação da SPL, para que possamos adentrar a educação com novas perspectivas, porque produzimos historicamente ótimas referências e, portanto, acreditamos que é o momento histórico para estarmos inseridas. Continuando as ações do outubro rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama, a deputada estadual Talita Oliveira realizou um ciclo de palestras aqui na Alba. A atividade foi realizada ontem no Plenarinho. Nossa equipe de reportagem acompanhou. Aos 29 anos, Bárbara descobriu que estava com câncer de mama. Na época, era estudante de medicina e foi nos estudos que encontrou força para vencer a doença. Na época, eu estava na faculdade de medicina, tinha algum conhecimento a mais que a população em geral. Ainda assim, foi um susto. O médico me deixou claro que não é bem assim, que a gente tem muita coisa para fazer, tem muito instrumento de tratamento, aprendi na prática. Como lidar com determinados pacientes, que cada um tem uma história, cada um tem uma forma de vivenciar a doença. E isso eu pude ver, assim, sem precisar de teoria, na minha vida, o que é que um paciente precisa de verdade. Renata Kangussu é oncologista, especialista em cânceres femininos e palestrou no encontro. Ela disse que, embora a doença ainda seja muito prevalente, com uma média de mais de 50 mil novos casos a cada ano no Brasil, o diagnóstico precoce tem ajudado muitas mulheres a chegar à cura. É reflexo dessas campanhas que nós estamos conseguindo dar mais diagnóstico precoce, tudo o que nós podemos fazer para evitar o aparecimento da doença, porque assim a gente aumenta as chances de cura do câncer. Qualquer alteração no seu exame, que você note na mama, deve buscar o médico e não deixar de fazer mamografia anualmente para quem tem mais de 40 anos. E foi justamente com o objetivo de conscientizar a população para o diagnóstico precoce que a deputada estadual Talita Oliveira propôs o debate sobre o assunto aqui na Alba. A prevenção ainda é o melhor remédio, está informando em aqui a casa, é um dever nosso estarmos unindo essas mulheres para combatermos o câncer de mama. Essa psicóloga é especialista no tratamento de pacientes com câncer e salientou a importância do acompanhamento de um profissional que cuide do emocional do paciente num momento tão delicado. É uma situação inesperada, indesejada, que surge um desconhecido e tudo muda. Rotina, planos, o próprio corpo se modifica, então é um momento de tristeza, raiva, medo, ansiedade, preocupações com o futuro, sensação de perda, algumas se desesperam. E o psicólogo é o profissional mais indicado para acolher esse sofrimento, escutar esse sofrimento, fazer um tratamento psicológico para que a mulher alivie tudo isso e supere esse mal-estar emocional.